Música Meu nome é Frederico Villar, eu estou na sexta série e eu quero ser representante para melhorar a situação na sala de aula, bagunça e concordar com a maioria da sala e fazer com que, fazer os favores dele, como uns vieram pedir ar-condicionado outros vieram pedir relógio na sala e é para melhorar essas coisas Oi, meu nome é Matheus, estou na sexta série, sou representante da segunda turma eu me candidatei para ser representante porque eu sempre gostei de representar a minha classe em vários quesitos e eu gosto muito de fazer isso, tem bastante responsabilidade, tem que ter um pouco de tudo, de criatividade eu pretendo melhorar a minha classe em vários fatores, como por exemplo a bagunça Meu nome é Patrícia Fonseca, sou da sexta série da segunda turma e eu sou a representante deles eu queria para melhorar o respeito da nossa turma porque tem, por exemplo, a bagunça que os dois falaram eu queria ser representante justamente para poder conseguir ter essa responsabilidade e poder fazer o melhor para a nossa sala eu queria ser representante